Com as vísceras à mostra, nua e crua, A feira está posta, está para quem quiser, salve-se quem puder. Deus está vivo e vai te salvar, Jesus Cristo salva e tem um plano pra você. É a rua que mente, é a sua semente, se você quer se achar, se localize no mapa. Pare e cresça, pare e cresça, pare e cresça. Procure saber, meu chapa das cruzadas, da propaganda nazista, do mundo fascista, da ditadura Pinochet. Procure ler a ética paternalista cristã, as intenções do Talibã, A teoria dos rios vermelhos e a purificação das raças. A produção da dor, o crescimento da dor, a massificação da dor do mundo imperialista, Que te exclui da lista e te larga na pista. E a dita salvação do mundo cristão, do mundo do Islão, Pare e cresça, pare e cresça, pare e cresça. Não basta protestar, nem mesmo simplesmente aceitar. Se existe verdade, não está na idade, no documento assinado, no documento ditado, no documento sagrado. A dita salvação do Talibã, que te exclui da dor, a massificação do Talibã.